Uma depuração, aliás, para vocês estão a ver aqui, por exemplo, olha aqui, as campainhas tocavam. Bolas pá, os britânicos são altos, caramba, e eu vou baixo, um pouquinho. E bolas pá, para cá. Olá pessoal, hoje viemos... Tcharam! Estão a meter-nos ao da Carris! Conseguimos! Finalmente! Vamos entrar e já falamos, tá? Tchau! 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 Tcharam! 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 Tcharam e depois já vai ter a chica a oposta é a surta mãe de santo ajusta mas agora vamos passar por lá e ai esteve saindo mas me dê bem que não era assim não foi não dai tirada aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já vos mostrei algumas coisinhas também do museu, o espódio que eles têm só das questões de peças características. E a visitar o museu, também contempla uma voltinha de elétrico. Vamos andar aqui na Lisboa para qualquer coisa. Olha, está aí, está aí. Vamos andar aqui dentro só para saborear como era antigamente. Está bem? Vamos subir? Bora! Antigamente, uma carruagem tinha toda uma decoração. Aliás, para vocês estão a ver aqui, por exemplo, olha aqui. As campainhas tocavam e ela tinha mais ou menos este aspecto. Estes manquinhos. Se forem como os originais. Exatamente. Mudam de sítio como eu tantas vezes andei na carriche. Mudam. Como era sobre o mesmo carriche que ele ia e voltava. Era assim que... Olha só o pormenor aqui do tamanho dos... dos cotes, dos candelheiros. É mesmo old school. Isto era gilíssimo, mas pronto. Ops. 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 Tudo ali. Entre saudades mesmo das provícias que nós fazemos nestes autocarros que eu tenho aqui, muitas saudades mesmo, vamos entrar agora na parte onde eles têm ainda disposto a depar. Alguns dos elétricos, alguns deles que ainda estão a andar, outros que nem por isso. E este é o velhinho e eu vou aproveitar a fazer assim, isto é quase no estalvo. Eu morei em Algege e apanhei muitos destes, mas há mais que vos vou mostrar. Vejam só! Sinto falta disto no meio da rua. Sinto mesmo, 904. Isto é quase histórico. Isto levava mais gente do que os atuais. Do 17 para o Centamar 28, que é o tradicional e que toda a gente conhece, em elétrico. Já agora aproveito também para mostrar um bocadinho dos carrinhos que têm uma forma diferente do que é normal. O que nós vemos é só, aqui, a parte de cima, desta parte de cima. Sabe? Olha, placas que estavam na rua. Ainda cheguei a apanhar a cada vez com isto. E há alguma coisa também que hoje em dia já não se vi. Que eram, no fundo, estes trens que iam acupulados, muitas das vezes, àquelas máquinas que estão ali. O 10 para o R two L na hectare. Ai... Ai, saudades! Exatamente, 46A e as atuais paragens da Alpacar. Como eu já expliquei, isto é um bocado fantasma, relâmpago, mas que eu vos queria mostrar. Uma das coisas também que eles têm para exposição são as carruagens, as primeiras carruagens que a Carris tinha e que nós vimos já o modelo, mas está aqui o que eu vos passo a mostrar. Olhei lá para isto, e o exemplo de cavalos, ou bestas. Bom, infelizmente o museu está a fechar, a senha já está à nossa espera, nós vamos andar outra vez de eléctrico. Bom, deram-nos a oportunidade de subir aqui ao 7A, que é basicamente um modelo igualzinho, sem tirar nem pôr, ainda com o volante à esquerda do autocarro. Exato, autocarro. Aliás, é um modelo mesmo igual aos que existiam em Londres. Dá para ver aqui um bocadinho como é que ele era. A parte ridícula da coisa é que eu sempre bati com a cabeça no teto. Tipo, bolas pá! Os britânicos são altos, caramba! Eu vou baixo! A entrada deste 301 é por trás, como se fazia também a Inglaterra. A boa coisa destes autocarros é que se o preciso pode-se inclinar até 20% e eles ficam tranquilinhos, sem crise alguma. Bom, bora lá, mas é à voltinha. Bora, vamos lá então, a andar um bocadinho no Village Underground outra vez de eléctrico. Esta é a carruagem número 2. Muitas vezes eu prefiro vir cá atrás, não só para recordar ver os minutos, mas também porque via sempre um banco um bocadinho maior, há mais espaço, há pernas. E nós estamos a andar no meio do Village Underground. E já agora é? Mais um bocadinho... Não sei se dá para ver... A nossa mota... Olha ali... O museu é dividido em três partes. Uma da parte do espólio, coisas como... Vocês viram as farras, as coisas do escritório, as ações também, que era uma coisa que eu achava que nunca ia ver uma coisa com tantos anos. E também há uma outra terceira parte do núcleo. Vamos entrar agora. Provavelmente mais para a brincadeira. Acho que é parte educativa, onde eu já estou a ver alguns autocares antigos. E outros novos. Vou entrar. Estou literalmente no lugar do condutor, não é? No meio do A.E.C. Criançada e tudo mais, desculpem lá. Estão lá ali a fazer as brincadeiras deles do costume. Mas só para vocês terem uma noção. O espaço não era muito. As condições também não. E infelizmente era assim com os autocares de alta. Portanto, este era ainda voante à esquerda. Para quem conduz normalmente à direita... Duas coisas. Isto das mudanças... Eu não posso mexer aqui. Atenção. Estou cá dentro, mas não posso mexer aqui. Isto das mudanças, portanto, para a frente e para trás, é no mínimo esquisito. Tenho, como vocês podem ver aqui, o freio e bolas. Parece ser espaçoso, mas eu vou aqui... Caramba, vocês estão a ver as minhas pernas? E eu não tenho espaço nenhum. Não tenho conforto nenhum. E pensar que alguém trabalhou com este bicho durante anos e anos a fio. Dá que pensar. Dá muito que pensar. Um dia uma deduz�ada em que fica embora! As fractas! Não, não tem dificuldade! Assim vou ficar fora! Esse? Pauro C生, Athletico! Ouça? Àf, É, Lula Quintena. Leia! dodou um Berlima? knappizado. Souza! Ilha com o domenão! Palate de palau. 曾. Bom pessoal, faz-vos lembrar alguma coisa, pois é realmente a ligação que eu tenho-vos a fazer. Uma coisa completamente diferente, eu infelizmente cheguei muito em cima da hora, as filmagens foram tipo, toca a correr, porque eles já estavam quase para fechar, foi a última visita do dia, mas aconselho, cerca de 4€ a cada entrada. Tem muita coisa para ver, quanto mais tempo vocês passarem aqui melhor. Isto também, ali está, a Câmara Municipal de Lisboa transformou isto no Underworld, Village Underground, portanto, para ali é onde normalmente as empresas estão e tudo mais, e há centros de empresariais aqui, de Start-ups. É giro, é pintoresco, e pode-se, como viram, aliás até posso-vos mostrar, é user friendly de carros, aquele por exemplo é elétrico para a mãe. Portanto, vocês podem trazer a famióloga toda, porque eles sabem-me perfeitamente, para poderem ter aqui gente num museu, têm que obrigatoriamente deixar de entrar a carros. portanto, já não posso dizer mesmo de uma coisa que é três pilares à frente, sim, porque nós estamos debaixo da ponte, e que eu não percebo a atitude. A Câmara Municipal de Lisboa tem parte da Carris, porque esta atitude fica no ar. Nós, vamos à nossa Azuluna, se calhar até vamos, aliás, primeiro vou-vos mostrar ali a parte do, do, do Underground Village, só para dar ali um check-out. E agora, aproveitem também para subscrever, está bem? Passem Like! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti